Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Amantes do Aquarismo Sugere, onde sugerimos animais, fauna, flora para determinados tipos e tamanhos de aquário. Já faz mais de um ou dois anos que a gente não faz um vídeo desse quadro e estamos retomando, tá? Para quem não sabe como esse quadro funciona, basicamente a gente sugere animais e tal, a gente mostra, a gente dá dicas de como vocês podem popular um aquário de vocês. E lembrando que é assim, como é que a gente escolhe qual aquário que a gente vai fazer aí, tipo de aquário, tamanho, você que está assistindo esse vídeo, desce aqui nos comentários e sugere uma fauna para um tamanho de aquário. Thiago, eu quero um aquário, eu quero quais peixes eu posso colocar no aquário marinho de mil litros, quais peixes eu posso colocar no aquário jumbo de quentos litros, quais peixes eu posso colocar no aquário plantado de 300 litros. Você sugere, e o comentário com o maior número de likes, quem ganhar mais likes vai ganhar para o próximo vídeo do Amantes do Aquarismo, sugere, tá? No vídeo de hoje, quem ganhou foi um inscrito que sugeriu peixes e corais para um aquário marinho de 100 litros, tá bom, pessoal? É isso aí, ansiosos? Então agora, bora para o vídeo! E pessoal, vocês estão vendo que tem um chat aqui, um chat acontecendo em tempo real. Nós estamos fazendo lives normalmente uma vez a cada uma ou duas semanas para tirar dúvida de vocês, bater papo, fazer sorteios de produtos de aquarismo e além disso, a gente também grava alguns vídeos para o canal. Se você quiser participar e tirar sua dúvida com a gente e tudo mais, o link da plataforma onde a gente está fazendo live vai estar aqui na descrição do vídeo e o Daniel, nosso querido editor, vai colocar o link aqui também de texto porque a gente não pode ficar falando o nome dessa outra plataforma senão o YouTube vai bloquear o alcance aí do nosso vídeo, tá, pessoal? Então é basicamente isso. Aqui o pessoal está chamando aqui, tá? É isso então, vamos começar o vídeo então que a gente vai falar sobre peixes e corais para 100 litros. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês, pessoal, que temos um site aí que a gente fez em conjunto com o Aquarismo Aquatres que a gente tem uma lista completa de peixes e corais e a gente tem requisitos aí. Quem ajudou a elaborar essa lista foi o André da importadora Reefpoint que é super especializado em animais marinhos, tá? E através dessa lista ela vai nos ajudar a escolher peixes e corais para um aquário de até 100 litros marinho, tá? E o site é esse para quem está assistindo aqui, tá, pessoal? O site é aquatres.com.br E quando vocês entram aqui nas fichas de corais e peixes marinhos a gente tem uma lista completa de peixes aqui e os requisitos, qual que é a litragem mínima, alimentação, dificuldade, agressividade se ele pode comer coral, enfim. E corais é a mesma coisa, tá? A gente tem diversos corais aqui com nível de agressividade, dificuldade nível de iluminação, circulação e cores que esse coral pode ter, tá? Então eu vou deixar o link dessas fichas aqui na descrição do vídeo e a gente tem um vídeo também completo que a gente fez na série Aquário Marinhão de AZ onde a gente deu dicas de como escolher peixes e corais para aquários marinhos, beleza? Vamos lá então para escolher os peixes e corais para o nosso aquário de 100 litros mas antes disso, para quem não é inscrito não se esqueça de se inscrever no canal clicar no sininho do lado dar o like no vídeo também sigam a gente no Instagram que é mansofacuarezo e na Twitch que é Thiago Prado com zerinho no lugar do lado, Thiago então, bora lá escolher É isso aí pessoal vamos lá então para você ter uma ideia o que é um Aquário Marinho de 100 litros, né? Vamos lá vamos procurar o nosso Aquário Marinho aqui no YouTube, né? Um dos nossos aquários que a gente montou a gente montou vários aquários mas tem um aquário em específico que pode ser uma referência legal para a gente em relação a peixes e corais, tá? aqui, ó esse vídeo aqui, pessoal foi um vídeo faz bastante tempo já que saiu ele é um Aquário Marinho que estava montado aqui na minha casa esse Aquário tem 100 litros então ele pode ser uma boa referência sobre o que a gente pode ou não colocar nesse Aquário nesse caso eu estava colocando um coral goniópora, tá? esse é um Aquário de Samp externo mas dá para a gente ter um Aquário com Samp traseiro enfim, não é problema, tá? vamos começar então o que a gente pode colocar? se a gente vier aqui na ferramenta a gente pode colocar pela ordem de litragem que já ajuda, tá? então eu vou colocar do menor para o maior, tá? sendo que o menor aqui a gente começa a partir de uns 100 litros mais ou menos, tá? vamos dar uma olhadinha apesar que tem uns de 30 litros também enfim vamos lá então que peixes a gente pode colocar em 100 litros? principalmente pensando em iniciante, né? normalmente peixes que são fáceis de se alimentar que a dificuldade seja fácil no máximo moderada e que de preferência não coma corais e seja um peixe não agressivo, tá? a primeira dica que eu dou para vocês é o famoso casalzinho de palhaço, né? o famoso peixe palhaço aí procurando nemo e tudo mais vocês podem colocar um casal de palhaço ou seja, dois palhacinhos pequenos aí no aquário de vocês no aquário até 100 litros Thiago, por que eu não posso colocar mais peixe palhaço? porque eles formam um casal e aí qualquer outro peixe palhaço que esteja na redondeza eles vão brigar e podem até matar esse outro peixe palhaço então sempre um casal no máximo, tá? pode deixar um também sozinho se vocês quiserem mas no máximo dois peixes palhaços, tá? entrando aí nos gobs por exemplo o Yellow Otman é um gobe bem legal de se ter ele é um peixe que fica mais no fundo do aquário no substrato no começo das rochas ele é um peixe super tranquilo aí e ele pode fazer tocas inclusive ele é um peixe bem, bem legal mesmo, tá? outro peixe que vocês podem ter um no aquário é o Yellow Claw Gob, tá? ele é esse gobe também ele é da família dos gobs ele tem uma bochecha meio rosadinha e ele é bem legal porque ele é bem ativo, tá? ele não fica nadando muito mas ele fica normalmente em cima de um coral em cima de uma rocha ele é um peixe bem legal vocês estão vendo que ele está em cima de um coral aqui ele é um peixe bem diferenciado ele vira e mexe está em cima aí de alguma rocha algum coral ele é super bonitinho também, tá? outro peixe que a gente pode colocar no nosso aquário marinho de até 100 litros é o Neon Gob é um peixinho bem pequenininho, tá? ele tem a coloração amarelo e a coloração azul não é recomendado colocar dois, tá? porque eles podem brigar mas poder colocar só um desses Neon Gob você pode colocar um tranquilamente no aquário até 100 litros, tá? pelo menos um aquário de 100 litros aí mas dá pra colocar ele no aquário menor também, tá? além desses o que a gente pode colocar também? vamos entrar nos peixes um pouquinho maiores, né? falando aí dos Pseudocromes aí, pessoal os Dodgebacks uma opção bem legal que vocês podem colocar no aquário de vocês é o Pseudocromes Fridmane que ele é esse peixe roxinho ele é muito bonito muito ativo de vez em quando ele fica um pouquinho mais tímido mas ele é um peixe que nada bastante pelo aquário, tá? ele é um peixe bem bonito mas é um peixe que eventualmente pode pular então recomendado é vocês terem alguma tela alguma coisa no aquário, tá? todo peixe marinho pode pular mas ele tem uma chance um pouquinho maior, tá? lembrando Pseudocromes você só pode colocar um no aquário a não ser que você tenha um aquário tipo de 500 litros 1000 litros você pode até pensar em colocar dois dependendo da variação mas no aquário de até 100 litros só um Pseudocromes, tá? outra opção de um Pseudocromes que não é tão agressivo assim que você pode colocar também no seu aquário marinho ó, fazendo a busca aqui de Daltbacks que são esses Pseudocromes a gente pode colocar por exemplo o Grama Loreto a diferença dele para o Frigemani é que ele é roxo na frente e amarelo atrás lembrando pessoal que o Royal Grama o Grama Brasiliensis que ele é parecido com esse ele está proibido, tá? então você só pode colocar o Grama Loreto o Real Grama o importado no seu aquário, tá? não pode colocar nesse momento está saindo um vídeo o Brasiliensis, tá? então o de Pseudocromes ou Frigemani ou o Grama Loreto são duas opções lembrando só um dos dois num aquário de 100 litros a gente pode se você tem um espaço realmente legal no seu aquário você pode colocar um peixe considerado médio se você quiser colocar um peixe um pouco maior considerado médio mas coloca ele no começo um menorzinho um mais filhote vamos dizer assim uma opção legal seria o Yellow Corys o recomendado é 150 ou 200 litros mas se você colocar um pequenininho até dá para colocar num aquário de 100 litros não é tão recomendado mas dá para colocar o Yellow Corys ele é um Rasse então ele é um peixe bem mais ativo ele nada bastante pelo aquário ele é legal que se você tiver surto de planária os Rasses no geral ajudam a controlar e comer as planárias que possam infestar o seu aquário marinho então essa também é uma opção legal ah Thiago eu gosto de donzela eu quero colocar uma donzela no meu aquário a donzela tem duas donzelas mais tranquilas para até 100 litros a primeira seria a donzela Kupang lembrando donzela também você não mistura duas donzelas a donzela Kupang é essa donzelinha aqui que ela é azul por cima ela tem um corpo até a cauda amarelada ela é relativamente agressiva mas ela é menos agressiva que as outras e se você quiser ter uma dessa no aquário desse tamanho eu recomendo você colocar ela por último colocou todos os peixes aí você coloca ela por último que aí vai ter menos chance de ela brigar com os peixes no aquário outra donzela que vocês podem ter é a Green Cromies lembrando a donzela é só uma por aquário não coloca mais de uma a donzela Green Cromies que é essa donzela esverdeada é uma donzela muito bonita bem legal bem ativa também lembrando só uma das duas e coloca ela por último não coloque elas e uma última opção de peixe que eu vou colocar aqui para vocês escolherem é o famoso Firefish o Firefish tem diversas variações aí colorações é um peixe muito bonito tem o Firefish o Gobby Firefish o mais avermelhado tem o Purple Firefish tem outros Firefish aí ele é um peixe bem legal bem ativo bem tranquilo se tem no aquário mas é um peixe que assim a chance de ele pular é enorme se você for colocar ele no aquário lembrando sempre coloque tela no aquário porque ele é um peixe que vai pular outro peixe que também dá para colocar mas ele também pode pular é o Meia Cantus Grammistes que ele também é um peixe bem ativo ele já tem um tamanho maior o peixe cresce um pouquinho mais mas pode ser colocado no aquário de 100 litros lembrando que ele pode acabar pulando então tem a tela eu tive experiência o meu tentou pular umas 15 vezes pelo menos no aquário então essas são algumas opções uma última opção é o como é que o nome deu branco o Cardinal Bangai o famoso Bangai ele é um peixe bem legal bem ativo também ele fica mais no meio do aquário não nada muito assim você pode colocar até um casal de Bangai ou Cardinal ou Pijama no seu aquário Thiago você falou tanto peixe eu posso colocar todos os peixes no aquário não todos que eu falei seria muita coisa para você colocar no aquário de 100 litros eu escolheria até pelo menos no máximo 6 peixinhos entre 5 a 6 peixinhos dessa lista que eu passei para vocês seguindo todas as recomendações que eu passei agora vamos falar dos corais mas antes da gente falar dos corais é sempre importante falar da alimentação desses animais se você quiser falar Thiago eu quero uma ração que sirva para todos os peixes da lista qual ração seria essa? nesse caso eu recomendaria a Tropical Bionautic que a gente utiliza em todos os nossos aquários sem exceção a Bionautic ou a Granular ou a Flake são ótimas o legal da Bionautic é que ela não tem um ingrediente só ela tem vários ingredientes que ela meio que nutre praticamente qualquer tipo de peixe marinho o único peixe que pode ter uma dificuldade um pouco maior de pegar ração seria o Bangai nesse caso eu recomendo que você possa utilizar a Fishbowl da Aquismart que são ovos de peixe e aí você pode inclusive misturar na ração da Tropical para dar para os seus peixes e o seu Bangai mas assim peixe palhaço donzela firefish cobs enfim qualquer peixe você vai conseguir dar tranquilamente com a Bionautic da Tropical tem outras rações da Tropical linha para marinhos mas se você quiser uma ração mais generalista que vai nutrir bem os animais vai deixar eles gordinhos crescendo bem a Tropical Bionautic é uma recomendação legal vamos agora falar dos corais para quem não sabe os corais são animais também entra na lista de animal não são plantas e os corais a maior exigência deles é a questão de iluminação mas você pode nutrir também seus corais eu vou dar algumas dicas de corais fáceis para iniciantes que você pode colocar em um aquário até 100 litros isso não significa que você não consiga manter um aquário com corais duros 100 litros você consegue manter tranquilamente mas pensando no iniciante eu vou passar alguma lista o primeiro seria os corais leather os corais leather pessoal os leather no geral leather umbrella leather thing leather spaghetes são corais bem de boa não tem muita necessidade os que eu mais gosto é o leather aura green e o leather spaghetes são os corais que eu mais gosto no geral dos leather porque eles são bem ativos mas também tem o leather umbrella long que é um leather que tem tentáculos mais longos lembra inclusive uma agoniopera e são corais muito bonitos na luz azul que é o florescente que o pessoal tanto curte de aquário marinho o recomendado é você colocar o leather aura ou o leather spaghetes green os dois green é isso aí beleza então esse é um primeiro coral que vocês podem colocar no aquário de vocês o segundo coral que vocês podem colocar no aquário de vocês é o zoantos é um coral que todo mundo quer colocar em aquário mesmo corais sps você pode colocar zoantos de tamanhos diferentes zoantos de espécies diferentes e você pode fazer um jardim em zoantos lembrando pessoal o zoantos é um coral que ele se alastra pela rocha ele toma rocha então não é recomendado você misturar os zoantos numa mesma rocha com outros tipos de corais que não sejam zoantos ou palitoas então se for colocar uns zoantos coloque os zoantos numa rocha específica para eles outro coral que o pessoal gostar bastante de colocar é a xenia pompom a xenia pompom é um coral muito legal ela pulsa deixa eu entrar nesse vídeo parece que dá para ver ela fica pulsando é uma coisa surreal é uma coisa muito bonita galera e muitas vezes o pessoal acaba querendo colocar a xenia pompom mesmo que ela não sujeira muito colorida porque ela é um coral que fica pulsando e dá movimento para o aquário lembrando assim como os zoantos é um coral que se alastra pela rocha então pegue uma rochinha só para a xenia pompom não coloque ela com outros peixes vamos para o próximo coral da lista que vocês podem colocar nesse aquário pensando em corais LPS que são corais um pouco mais exigentes e tudo mais eu vou dar duas opções para vocês colocarem no aquário que eu recomendo você é iniciante coloque os outros corais primeiro e depois você pode colocar esse coral hammer frog enfim que eu vou mostrar agora porque eles são um pouquinho mais sensíveis mas dentre os corais LPS eles são mais tranquilos então para começar eu colocaria um coral hammer e coral frog que são esses corais maravilhosos que na luz azul ficam sensacionais é legal também que eles tem bastante movimento então o coral hammer que na pontinha dele é como se fosse um martelinho e o coral frog spawn são corais aí tranquilos de se ter até relativamente tranquilos são muito coloridos e muito ativos e tanto o hammer quanto o frog vocês podem misturar os dois fazer um jargezinho de hammer e frog em cima de uma rocha por exemplo que vai bem tranquilamente lembrando que é um coral que não gosta de uma circulação muito forte e aí você não pode colocar ele na frente uma boa circulação diretamente que eles podem até perder acabar saindo do tecido o tecido do osso então tomem muito cuidado em relação a isso bom agora que eu dei recomendação de alguns corais você pode colocar num aquário desde até 100 litros vamos falar de invertebrados gerais primeiro equipe de limpeza equipe de limpeza que ajuda a limpar o aquário e tudo mais eu recomendo você colocar pagurinhos mini quantos paguros eu posso colocar que são esses pequenos crustáceos ajuda a comer restos de alimento e tal quantos deles eu posso colocar num aquário marinho de 100 litros eu recomendo você colocar entre 10 a 15 no máximo até porque senão eles vão ficar sem comida vão brigar entre si e podem acabar morrendo parte deles um animal que ajuda muito na limpeza do aquário muito na limpeza do substrato é a estrela sand sand sifting starfish é uma estrela de substrato ela se enterra no substrato e ela vai limpando o substrato de cima pra baixo ela é uma estrela bem legal mas ela é uma estrela que precisa muito de matéria orgânica que no aquário novo não tem então se você for colocar uma dela no aquário de 100 litros eu recomendo colocar a partir de entre 4 a 6 meses de aquário menos que isso eu não recomendo além dela você pode colocar anêmona BBT anêmona se quiser colocar para colocar um casalzinho de palhaço e tudo mais eu recomendo que coloque qualquer tipo de anêmona que seja BBT bubble chip anêmona que é uma anêmona que tem menos chance de queimar os corais menos chance de comer dificilmente ela vai comer um peixe então se você for colocar outras anêmonas você vai ter mais chance de ter problema com as anêmonas BBT você tem menos chance compra uma pequenininha que ela vai demorar mais para crescer no seu aquário vai ficar bem legal no seu aquário e por fim vamos falar dos camarões se você quiser colocar um camarãozinho no seu aquário eu recomendo você colocar um camarão cleaner que é esse camarão que vai até fazer simbiose com os peixes ele ajuda a limpar a parasita dos peixes ou você pode colocar um camarão bailarino que é um camarão também bem ativo ajuda a limpar o aquário também e é um camarão bem legal que vai fazer completamente a limpeza do substrato e das rochas do seu aquário então é basicamente isso pessoal a gente posta uma lista completa de peixes de corais de invertebrados gerais e equipe de limpeza para um aquário marinho de até 100 litros lembrando que a gente tem uma série completa no canal chamada série aquário marinho de AZ que a gente vai desde o básico até o avançado do aquário marinho se você quiser aprender mais sobre como montar aquário marinho mais a fundo assista a playlist que vai estar aqui na descrição do vídeo acesse o site aqua3 para ver as listas que a gente criou e deixe nos comentários uma sugestão de aquário para sair no próximo amantes do aquário e nos sugerem mas antes de a gente terminar também para quem quiser alimentar anêmona e quiser alimentar corais também uma ótima sugestão vocês podem dar a ração também da tropical a tropical também tem uma ração específica para corais se você for alimentar corais de boca grande hammer frog ou anêmona no caso você pode alimentar com coral food lps que são grãos maiores que inclusive até os peixes acabam comendo é uma ração completa que vai alimentar e vai ajudar os seus corais a crescerem mais rápido inclusive a anêmona também agora se você tem corais de boca uma boquinha pequena pólipos menores como os wantos paletoa os ladders você pode utilizar o coral food sps powder da tropical também que é uma ração que é praticamente um pozinho e aí esses corais podem acabar conseguindo comer aí esse tipo de alimento e o último produto que você pode colocar para suplementar os seus corais isso não é obrigatório mas pode ajudar depois que o seu aquaro está mais estável mais maturado você pode utilizar o fio da aquavitro que ele tem diversos elementos e vitaminas carboidratos enfim e oligo elementos que vai ajudar na alimentação dos seus corais não é obrigatório mas você pode usar como um complemento no seu aquaro depois de uns 6 meses que seus corais já estão começando a crescer bem aí beleza é isso então pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que tenham curtido aguardo vocês nas próximas lives e aguardo as sugestões de vocês para o próximo vídeo amantes do aquário e nos sugere é isso aí e até a próxima tchau 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 tchau